Há alguma influência sobre o nosso avanço no clima mundial? Na disseminação? O Ravi diz que sem disseminação não vai ter nenhum avanço interno. Pode ser sábio, inteligente, entender tudo de tese, isso. Saber o que está escrito, não alcançar. Saber, para alcançar, necessita ter uma dezena e dessa dezena que haja desenvolvimento afora. Quando você desenvolve as pessoas que estão fora de ti, isso acontece, o teu desenvolvimento. Então você se bloqueia, a luz não passa, não vai poder atravessar através de ti, senão sai do outro lado, não entregar nada. Vemos que Zerampi recebe parênteses de Anbovima e você pode passar a Malhuti e isso cresce, Zerampi. Somente porque recebe a carência do inferior e o alimento do superior. Então conectar com as pessoas, fora principalmente pode viver tal coisa como se chama sabedoria da Kabbalah. E assim já te abre a ti mesmo para ser um produto. Um canal. Um canal. Um canal. Um canal. Um canal. Um canal. Obrigado.